Olá gente, seja bem-vindo ao meu canal Guitarra GP, o meu nome é Thiago e hoje eu vou estar aqui fazendo a videoaula da música Quando Ele Vem, de André Alquino. Essa versão aqui está tendo a participação especial aqui de Priscila Alcântara. É isso aí, acompanhe cada detalhe aí e Deus abençoe. Amém. Vem concluir, ai, todo o Seu Deus. Venho a mim testar o Seu Senhor. Cante, cante ao Espírito. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Venho a lábua, serenata aí. Se serem bem-vindos, nós te desejamos outra vez. Venha! 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 Nosso amigo Santo Espírito Esperamos Pelo Céu Com teu Ovo Vem nos Urgir Com teu fogo Vem nos Partizão O que dizer O que fazer Quando viver Aqui Mais que ser Bem-vindo Nós te desejamos Outra vez O que dizer O que fazer Para viver Aqui Mais que ser Vindo Nós te desejamos Outra vez Abacuque 3,2 Diz Realiza Agora em nossa geração As mesmas obras E maravilhas Que o Senhor Fez no passado Vamos pedir isso Ao nosso papai Faz de novo Em nosso meio Faz de novo Em nossa geração Nós nos levantamos Em uma parte Mais de nós Mais uma vez De novo Faz de novo Vem 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 de novo Bem gente, dando continuidade aqui, as notas base dela vai ser o Dó com Nona, vai ser o Sol e no refrão a gente vai estar usando o Ré com baixo em face perdida. Algumas vezes eu vou estar usando esse acorde aqui, durante a música, você pode perceber esse aqui do Dó, a partir da quarta casa, eu vou estar usando este Sol aqui com esses três dedos, mas puxando aqui na quarta casa aqui, na quarta casa para a quinta da quinta quarta corda, a corda Ré fazendo isso, e o outro dia eu vou estar usando o Ré, e o Dó que eu estou usando aqui é esse aqui, como mostrei na tablatura, e com esse dedinho aqui na décima segunda, que é mais para o refrão, vou fazer o Sol aqui, o Sol aqui, o Sol aqui, modelo do Rézinho, e essa nota aqui é o Ré. Só você vai ver a introdução do Solo. Uma coisa bacana também é que na hora que ele estiver cantando um refrão, eu vou fazer o que eu fiz esse acompanhamento aqui, ó. Puxando sempre duas cordas. Bom, na parte da ministração, se você reparar bem, o teclado está fazendo um fundo lá, que é isso aqui, ó. Se eu não me engano, são oito vezes cada um, ele faz oito vezes aqui. E oito vezes aqui também. É bem bacana para você acompanhar de jeito que se tiver bastante instrumento, tiver uma base lá, e as vezes não tiver um teclado para estar fazendo isso aqui. É uma coisa bacana. E lembrando bem que essa música não usa distorção pesada, nada, só um drive bem de leve. Então essa música eu estou usando praticamente mais base dela, com um pouco de delay, um pouco de reverb, um pouco bem de mínimo de drive possível. Bem, gente, e essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha aprendido, ela é uma música muito bacana. Eu te peço, em nome de Jesus, não esquece de estar inscrevendo em nosso canal, não. Pois fazendo assim você vai estar ajudando muito o canal. E vai estar me dando ânimo também para sempre estar gravando. Eu espero que toda semana eu venha trazer algo novo para vocês. Mas não esquece de se inscrever aí. Vamos estar chegando aos 500k, logo, breve aí, se Deus quiser. É isso aí, gente. Deus abençoe a cada um. E valeu. Assim que você aprender, não esquece de deixar aqui nos comentários também, viu. Não esquece também de estar curtindo o nosso vídeo. E ative as notificações que é esse sininho aí que aparece no canal aí. Sempre para você estar recebendo o nosso conteúdo. Valeu, um abraço. Deus abençoe.